Uma outra oportunidade de conversa na nossa rubrica, Saber Viver. Sem dúvida, tem uma atenção ao longo do programa, não sei o país, tem certeza que aumenta casos de Covid-19, daí não entra no estado de contingência, mas o mesmo é o regresso a isso. Mas para não falar um bocadinho sobre isso, não tenho como convidado o Dr. Júlio Rodrigues, que é médico e também é administrador, executivo do Instituto Nacional de Saúde Pública, também tem uma conversa ali sobre a situação pandémica do país e aumento desses casos ao longo desse período de festas pós-entrada do mês de dezembro. Bom dia, Dr. Júlio, e seja bem-vindo ao programa Show da Manhã. Bom dia. Dr. Simão, você está falando ali, com a entrada de dezembro, o país estava num ritmo de conseguir ter um controle sobre as questões de pandemia, mas já chegando à entrada de dezembro, começa a ter esses casos por dia, as novas, e nos últimos 15 anos ali, nos tem estado a extrapola. É verdade, mas aumento de casos para já, primeiro, para cumprimento da população e para pedir-se que se continue com medidas de prevenção, porque a hora que se aproxima a épocas festivas, as pessoas têm aquela motivação adicional de busca e meios de agrado a amigos, familiares, mas, no meio disso tudo, acaba e aumenta a exposição também e cria condições de aglomeração. E casos aumentam por várias razões. Primeiro, porque a nível global também aumenta, sobretudo com a variante de novo, que é uma variante de preocupação, mas também com a aproximada época de festa, então tudo isto favorece a aglomeração de pessoas e acaba que aumenta casos. De fato, no mês de novembro até dia 12 não tinha, em média, 10 casos por dia, mas de dia 13 até dia 26 não registra cerca de 40 casos por dia, e já hoje não tem um número considerável em torno de 300 casos, e que já não tem notificado aquilo que é dado os resultados de ontem. Isso mostra que, de fato, é aquilo que não tem estado para a população, de que a aglomeração é uma das formas de aumento de casos, porque pessoas, às vezes, na aglomeração, um está com máscara, outro sem máscara, superfície está mais contaminada, porque a presença de pessoas é mais cheia, e pessoas, às vezes, naquela emoção de ambiente de festa, que te esquece ou te ignora a questão das medidas de higiene, como o lavo a mão, limpa a superfície, tudo isto acondiciona o mesmo caso. Houve um desleixamento mesmo, porque antes não te reparava, tudo alguém te andava com a segrafinha de álcool a gel para desinfeita, tudo com o que toca, até torna tipo que um febre se manuta frana, um bom crioulo, mas agora, se não, não tem pessoas que estão nem aí. E, na verdade, a população ainda se colabora bastante, não se continua a pedir se colabora, evidentemente que, em algum momento, retoma de alguma atividade econômica também, com abertura e redução de algumas medidas de restrição, porque a vida continua, e depois, com uma série de outras questões, por exemplo, a vacinação, as medidas restritivas, a informação da população, isso contribui bastante para reduzir casos. Mas, de repente, sempre que não aproxima a época de festa, ou a época de comemorar algum evento importante a nível da sociedade, sempre isso te suscita. Mas, e possibilidade de aumento de casos, não é verdade? Mas, e é verdade que houve algum desleixo, sim, porque não está saindo toda a pessoa. Antes, quando era, não está falado para usar máscara, horas que não houve alguém com máscara, era uma coisa estranha. De que, e de hoje, a pessoa sem máscara torna algo muito raro. De repente, a situação inverte um pouquinho. Isso não se fala só de máscara. Máscara é apenas um meio de prevenção. Vacina é um meio de prevenção, higiene das mãos, das superfícies, distanciamento social, estar em espaços fechados, sem fechados, espaços públicos, com o distanciamento recomendado, tudo o que ela junta, que te dá o melhor resultado possível. Sr. Júnior, tem pessoas que estão preocupadas com questões de vacinação, e que as dias intermediários, ele toma a primeira dose, a segunda dose, a terceira dose. Mas isso não só não chega, porque, normalmente, se você fala de jovens, sobretudo nas questões de jovens, tem que achar que está vacinado, e a destina e cura. Mas isto é que a si, pessoas mesmo vacinado, põe e transmite, e também recebe vírus, não é? É verdade. A vacinação é um meio seguro, não tem o que falar, mas a vacina é importante. Até então é o meio mais eficaz? A vacina sempre foi seguro, e só que, às vezes, por causa dessa doença nova, não te põe muita dúvida, porque também há muita fake news, há muita desinformação, e por que vacina descobrir num espaço tão curto de tempo. Mas a tecnologia também já avança bastante, depois é um problema que afinge o país no mundo inteiro, incluindo o país desenvolvido, e houve-te um investimento também na vacinação, de facto. Portanto, não tem que falar primeiro, pessoal, uma vacina é segura. Até porque não está hoje, uma simples vacina que está dando crianças no braço, na perna, e até dá um dorzinho, e às vezes pode dar algum outro efeito de febre, etc, etc. E em caso de uma pessoa que tem alguma sensibilidade e outros problemas, pode desenvolver alguma complicação. Mas, no geral, a vacina é um excelente meio de prevenção, tanto para a Covid, como para outras doenças que são preveníveis para a vacinação. Agora, só que pessoas, aquele que a grande maioria que já toma e que está criada na vacinação, uma franja mais jovem, às vezes, está cá, então pensa, mas uma vez que está vacinado, já está prevenido. É que é verdade, a vacina está, para já está protegendo ele, de que desenvolve doença grave. Mas ele apanha a infeção, e ele transmite a infeção. Evidentemente, que não está com a pensão, não tem que pensar, mas ele está protegido, mas também tem que proteger pessoas que se não voltam, nos amigos, nos familiares, não está com vírus com pessoas, não é verdade? Então, se cada indivíduo que vacina e entende uma vacina está protegendo para que desenvolva complicações, mas ainda está continuando a transmitir infeção, ele acaba para ter mais cuidado. Segundo, é que nós, além de vacina está protegendo, não está continuando a caminhar da carta, está continuando a loja, não está continuando a tocar na compra, não está continuando a tocar na porta de carta, não está continuando a tocar nos materiais dentro de casa, e telemóveis, chave, por aí vai, tudo que é superfície que pode contamina, não pode pôr em uma superfície que está infetada, não vai infitar outra superfície, não abraçam alguém, nunca tomam cuidado, não acaba no passado e contaminar essa superfície, acaba por, inadvertidamente, acaba para infetar nariz e boca e banha a infeção. Então, é só a questão de vacina em si, mas também, pessoas continuam a transmitir por via indireta. Há uma transmissão direta que a pessoa infetada passa diretamente para outra pessoa, a indireta que através de superfície de objetos contaminados, às vezes de ar que pode ser contaminado, se uma não está ali, por exemplo, se um de nós está infetado, espero que não, e se não está ali, um de nós está infetado, tosse, às vezes o vírus fica no ar, está junto com partículas que estão no ar, e pode ir lá e contamina uma outra pessoa. Imagina agora um espaço fechado, uma discoteca, um lugar de show que está 500, mil, mil e tal pessoas ou num espaço muito apertado. Se pessoas quiser proteger, obviamente, há um risco muito acrescido. Sr. Júlio, informações sobre esse Covid-19, acredito que o mínimo todas as pessoas detenem ele, mas as autoridades sanitárias, sobretudo nas épocas, que não se aproximam para o final do ano, em que fecha, extensitário atualmente, que era vez mais, qual que é o trabalho que o extensitário está fechado para sensibilizar ou permitir um uso desse termo, ressensibilizar as pessoas, já que tem havido algum desleixamento por parte da população? Na verdade, a autoridade escapara e desde o início da pandemia criaram comissões de resposta e várias instituições que têm responsabilidades partilhadas, ali no Podem menciona um monte de ideias, incluindo o Instituto Nacional de Saúde Pública que a Nostalita representa nesse momento. O Instituto Nacional de Saúde Pública tem várias áreas de contribuição na resposta à Covid-19, desde o laboratório de saúde pública, o laboratório de virologia para diagnóstico e não tem também parte de vigilância, não tem comunicação de risco, que é uma parte importante para informar e sensibilizar a população, mas a comunicação de risco tem um componente de formação. Não é no continuo toda a formação a parceiros, toda a instituição que o pode imaginar, mas só que o que está claro é há alguns fatores que isso está dificultando que a mensagem passa. Um é, às vezes, a desinformação. Às vezes, pessoas que estão bem de outros países, que estão bem com aquela vontade de olhar-se idoso para que tenha algum problema, te recomenda para que tome a vacinação. há jovens que, às vezes, olham informação nas redes sociais e, até, influencia colegas e tudo isso acaba para dificultar um pouquinho e não tem estado permanentemente e essas questões foram devidamente diagnosticadas e não se atentam a isso para não acompanhar. É certo que, ao aproximar de épocas festivas, pessoas tendencialmente acabam para ter um comportamento de risco maior. Por isso que, medidas restritivas, e ainda ontem saí um boletim oficial que trazia alguns reforços das medidas restritivas, mas, na verdade, medidas restritivas é para mostrar a pessoa de melhor maneira e comportar. Não há nenhuma medida que se aflarece a pessoa que convive, que trabalhe, que vive socialmente. Medidas é para mostrar para a pessoa que não é possível no convívio, mas sempre põe em risco nossa saúde e saúde quem quiser não se volta. Isso é tão normal. Mas, Sr. Júlio, de nada vale ter as medidas restritivas se não nunca fazer a nossa parte. Porque não pode ter um discoteca que pode ficar de meia-noite. A mim pode ir para aquele discoteca que sempre toma cuidado, utilizem a máscara num grupinho que tem aglomeração, toca a mão ali, toca a mão lá, nunca fazem a parte e desinfetam. Não serve de nada no time de discoteca que está ficando até duas horas ou meia-noite ou se está proibindo outras partes. Daí, o comportamento cidadão tem que ir bem acima de tudo. Concordo plenamente. Dali que medidas te mostram. Mas é preciso também que qualquer atividade que leve a aglomeração de pessoas, seja na bar, seja na praia de mar, seja na discoteca, seja num show, seja... É preciso que entidades cumprem o que está na regulamentação. Quer dizer, está na boletinha oficial, uma pessoa deve estar vacinada com duas doses, uma pessoa deve apresentar o certificado de vacinação, se é uma pessoa que esteve o Covid e que ia ter um certificado de recuperação que apresenta, mas isso com a purificação na papel. É preciso que entidades exigem que ela... E pessoas também têm consciência de falar, mas me pomodem que está em uma festa, se não estão encaflados, mas não devem usar máscara, não está usando. Não é que precisa sempre também estar do ribadelo para não cumprir medidas básicas, até de proteção. A Diança está falando num programa e rádio educativa, que o melhor presente do apoio da pessoa nas épocas, na quadra festiva, Natal e final do ano, é proteger nossos amigos, proteger nossos familiares. Imagina, não se preocupa, tchau, que cumpre prendas caras da presente, mas, às vezes, um bom comportamento, uma atitude de proteger nossos semelhantes é um melhor presente. Por que é que nunca te dão um cuidado de estar com máscara, de olhar pessoas amigos sem máscara para não falar melhor de viúza, não certifica se nos vizinhos, de facto, que nos amigos já tomam vacina ou não, não incentivar para tomar vacina, não alerta colegas para se estar ciente na questão de medidas de prevenção, lavagem das mãos. É uma coisa que é aparentemente simples, mas tem grande resultado. Se incentivar amigos, familiares, comunidades, pessoas que nunca convivem, adotam medidas de prevenção adequada, é um grande presente, porque é algo que nos até contribui para promover uma sociedade mais saudável, não é verdade? Falando de bons comportamentos e comportamento cidadão, mas não se sabe, mas sempre tem quem que tem que os comportamentos desviantes, nem sempre está a fazer cumprir, sobretudo os infratores, mas tem a vir teocrítica sobre questões de fiscalização, porque te digo que os eventos, segundo a informação se tiga na nossa, pessoas que estão começando logo a ser, pessoas que estão na presença de algumas autoridades, pessoas que estão começando a exigir isso, mas passando das horas, está esquecido disso. E já não sabe, mesmo que haja restrições de funcionamento de estabelecimentos que são legalizados, pessoas que sabem, também, em um lugar, que tem vacinação, que cumpre requisitos, também organizam-se festa na terraça desse caso, nessa comunidade. pessoas vão encontrar alternativas, sempre para viola, ou para tentar a agradabilidade pessoal desse grupo, sempre vai haver isto. O que se coloca aqui é, entidades têm que exigir, têm que exigir o cumprimento disto, mas mais do que isto, é que cada indivíduo tem que reconhecer, mas não vale a pena, às vezes, não, se calhar hoje a arma desleixa, mas que te apanham hoje? Se calhar hoje nunca se estava apanhando, nunca se... E naquele se calhar que não tem um somatório em muitos casos nos últimos dias, porque ninguém ainda te acredita, mas naquele desvio pontual, naquele dia que aquela coisa se acontecesse. Só que é lá que não te abatou. Já na números, não te abatou. É claramente, mas a verdade é que em momentos de aglomerações, de festas, o caso aumenta, porque pessoas te acreditam naquele dia que nasceu caso em particular, mas pode ser-se amigo. E ao que não perde uma pessoa que mora ou uma pessoa que complica, sempre não estou dizendo na perspectiva que é de uma outra pessoa, de um outro, não é na nós, nem nos amigos, nem nas famílias. Mas eu sei que aquela outra pessoa também já pensava. E ao que não faz esse somatório, não estou dizendo, mas de facto, caba-lhe pena não deixa para amanhã aquilo que não pode fazer hoje. É por isso que tem um comportamento seguro. Também nunca precisa ter uma polícia, uma instituição atrás de cada indivíduo. por mais que haja fiscalização, se a pessoa tem um comportamento cidadão, se tem atitude de um bom comportamento, de um bom cidadão, não há medidas restritivas que vai resolver. É por isso que a pessoa assume a responsabilidade também e leva a cela a essa questão. Porque as instituições, o governo, as instituições mandatárias, fosse esse trabalho, tem estado a fazer. Nada é que é perfeito, obviamente. o Gastalipan defende nenhuma instituição em particular, mas é preciso também que cada indivíduo reconheça esse papel na sociedade, não é verdade? E é até bonito quando a pessoa se sente orgulho, me faz esse parte e olha para dentro de ela mesmo e fala, não, me faz a minha parte. Isso que não é deixar para depois. Doutor, nosso tempo já não atinge limite, mas gostava de perguntar para o doutor uma informação ali, se não podia confirmar ou não, porque é uma informação que acaba para hoje em um dos jornais online. Já não tem variante Omicron na Cabo Verde? Ainda nunca tenho confirmação, mas o mundo é global e é difícil que não vai entrar, mas nunca tenho ainda confirmação, assim que há um caso suspeito, mandado a amostra e laboratórios parceiros que não tenho para confirmação, mas ainda confirmação nunca tenho. Doutor, muito obrigado por estar ali nesse momento, sobretudo que é para não chamar pessoas de atenção e sensibiliza, sobretudo, boxe lá na casa, lembra-me, melhor remédio é bom o que está fazendo, evite a aglomeração, toma a vacina e o único que está para o contributo. Se o que tem alguém grana na casa, ele manda um vizinho logo ao lado, ou um amigo, ou outro parente, está com a situação. Tu não percebeu essa conversa com o doutor Júlio Rodrigues, administrador executivo e médico do Instituto Nacional de Saúde Pública, sobretudo, alerta e consciencializa pessoas nas situações que não têm estado até a ter aumentos de casos de Covid-19 no país nas alturas de festa. Música Música Música